Pessoal, aqui na equipe de mesares do Colégio Equipatos, pela primeira vez sendo mesário nessas eleições de Ismael. Ismael, eu queria que você falasse para a gente da importância desse momento para você, compondo a equipe de mesares nessas eleições que são tão importantes para o nosso país. Eu acho importante a gente ter essa participação, porque é um momento importante da decisão dos líderes do nosso país. E também ser mesário é um ato de democracia também, não é, Ismael? Também. É patriotismo.